E aí pessoal, beleza? Franz, resenha de mais uma vez. Pessoal, seguinte, quero falar com você agora, que fala que não dá certo usar nivelador, não dá certo usar cunha, e fica fazendo vídeo, tentando iludir as pessoas que isso não é ferramenta, e blá blá blá, beleza. Uma vez disse, eu vi um vídeo pessoal, que disseram o seguinte, que cunheiro, cara que usa cunha, ele ilude você no vídeo, porque ele só passa a cunha de assinha, ele não passa a cunha de assinha, vamos fazer o teste? Acabei de sentar essa peça aqui, presta atenção, presta atenção, você mesmo, presta atenção, vem cá, vem cá comigo, esse piso aqui é um 80 por 80, dá em cima, nós acabamos de assentar, olha, slim, tá bom? Ele é slim, ele é slim, é fininho, acabamos de assentar. Vamos ver o teste assim e assim, vamos ver se fica bom? Vamos ver se esse piso ficou bom usando as cunhas, vamos? Então vem cá, cola aqui comigo, ó, vem cá, cola aqui comigo, ó, ó, vendo aqui, ó, o pessoal fala que a gente passa vocês para trás, porque a gente só faz, só faz, mostra o uso da cunha, fazendo isso aqui, ó, certo? E tinha que fazer com ele deitado assim, não é? Então vamos ver se funciona, ó. O que você acha? Vamos colocar de frente para vocês verem? Ó, ó, presta atenção, ó. Ó, ó, ó. Quer que eu faça de novo? Eu faço de novo, ó, ó, ó. Tem dente aí? Tem dente aí? Tem dente? Tem não, ó. Vamos fazer aqui no canto agora, ó, 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 no meio, ó, ó, ó. Eles falam que a gente ilude vocês que a gente passa a cunha assim, não é? Vamos passar a cunha de lado agora então, ó, ó. Lá na outra ponta agora? Vamos aqui nessa ponta, ó, ó, tá bom, tá? Ó, vamos ver aqui, ó, 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 de novo. Dormiu? Tá bom esse teste aí para você ou não? Tá não, né? Você vai falar que eu trapaceei, você vai falar que eu trapaceei de novo. Mas você que é inscrito do meu canal e dos outros canais que falam mal dessa ferramenta aqui, vocês que falam mal dessa ferramenta aqui, vocês viram a prática, vocês viram a fazenda. Ele não fala que a gente passa ela só assim, que tem que passar ela deitada? Vocês viram passando ela deitada, não viu? Teve truque aqui? Não teve, né? Eu passei ela deitada, não passei? Aí você que é inscrito, tira a sua própria conclusão agora. Beleza? Outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, pessoal. Se você acha que isso aqui não é ferramenta, se você acha que essa inovação aqui para assentamento de piso não vale a pena, então você não pode usar isso aqui, ó. Você não pode usar isso aqui. Sabe por quê? Se você é contra a inovação na construção civil, você não pode usar a argamassa, você tem que continuar assentando o piso com farofão e pau de cimento, não é? Você não pode usar isso aqui, ó. Certo? Você não pode usar isso aqui. Tem que continuar batendo a argamassa na mão. Se você é contra a inovação, se você é contra a inovação, tem que bater a argamassa na mão, irmão. Entendeu? Das duas, uma. Ou você está enganando os seus inscritos com as suas ideias mirabolantes, ou tem alguma coisa errada, cara. Né? Então, pessoal, a minha preocupação é com os inscritos, tá? Não é com o canal de ninguém que fica falando besteira no YouTube. Minha preocupação é com os inscritos. Eu sempre vou mostrar para os inscritos o que acontece de verdade. Eu vou trazer sempre as melhores inovações, as ferramentas para auxiliar no trabalho. E vou sempre mostrar a verdade para vocês. Nunca vou falar mal de profissional nenhum. Cada um tem sua técnica, cada um tem o seu jeito. Só que vocês que são inscritos é que tem que entender quem está falando a verdade. Tá bom, pessoal? Eu mostro na prática aqui, ó. Eu mostro na prática como é que funciona. Beleza? Você que é inscrito, tira as suas próprias conclusões. E se você quer aprender realmente como assentar piso, se você quiser realmente aprender as técnicas corretas, se você quiser trabalhar de acordo com as melhores ferramentas, com tudo que há de mais inovador na tecnologia da construção civil, vem fazer o curso comigo. Entra aqui embaixo, ó. Cozulegista.com.br Faça o curso comigo e se inscreva. Beleza? Mais uma vez aí, pessoal. Fique aí com a nossa amiga Cunha. De frente, de lado, não interessa, pessoal. Mão de obra especializada e ferramentas adequadas é o que faz um excelente assentamento. Beleza? Mais uma vez, curta, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários, novos comentários para a nova matéria. Valeu, galera. Um abraço. Fui! Fui!